Tchau, ragazzi! Começando mais um vídeo de comida. E hoje tem duas coisas muito gostosas e uma que eu não tenho certeza. Eu acho que eu não vou gostar. Vamos ver. Ele é estranho, mas aqui na Itália é muito comum as coisas desse sabor. Salgadinhos, pizza, tudo. E se você não ficar esperto, é que na verdade ele está com o nome de tempero, né? Ele não está bem com o nome do legume. Mas se você não ficar atento no nome, na tradução correta, você vai chegar e vai pedir um lanche, uma pizza, alguma coisa. Sem saber. Sem saber que é esse legume, achando que é tipo uma calabresa. Achando que é um peperoni. Exatamente. Então nós estamos falando do pimentão. E o tempero que sai do pimentão é a páprica. É a páprica. Que eu não gosto muito. Eu gosto tipo um pouquinho de páprica, mas no geral, gosto da páprica em si eu acho muito forte. Eu não curto, né? Outro dia ele colocou no arroz, tadinho. Eu até dó. Ele fez um arroz com tanta páprica que o arroz ficou vermelho. Pior que não tinha tanta páprica. Esse é o negócio da páprica. É muito forte. Você coloca a pitadinha. Ele pinta tudo. Por uma semana de vermelho. Não, mas eu vou mostrar muito forte de páprica. Mas fica. Mas fica muito forte. Então já que a gente já falou do que é, vamos mostrar quem que é. Que é o Pringles de páprica. E é comum. Esse aqui é comum. É comum. É bem comum. Não sei se é gostoso. Vamos ver como é que é isso. Inclusive, né? Tem outras coisas que a gente... Não vou dar spoiler. Mas tem um que eu tenho expectativa e outro que eu não tenho expectativa. Vamos focar nesse agora. Você não gostou de cheiro, não? Ah, eu não sei. Pra mim tudo tem gosto de Pringles, cara. A melhor Pringles é a de emmental e não existe um combo. É, chegamos a essa conclusão. Eu aceitei. Eu perdi essa disputa. É o melhor Pringles que tem. Não tem nem o que dizer. Ela vem com muito pozinho. É que na câmera ela tá meio clara, na verdade. Mas ela é bem laranja. Vamos ver se nessa câmera... Aí fica a questão. Vamos ver se nessa câmera aqui dá pra ver melhor. Será que esse pozinho é diretamente de páprica? Ou será que é um pozinho saborizado de páprica? Sinceramente? Eu não vou de Pringles quando eu não vi. Não tem mais páprica, não? Não. Eu não gosto de nada. Tem gosto de Pringles original. Gosto da Pringles original. Tá um pouquinho diferente da Pringles original, mas... Que remete? Eu achei que o gosto da Pringles de Sour Cream. Gostinho de Cebolitos. Hum! Sim. Tem um gostinho de Cebolitos. Mas ele não tá me lembrando só os Cebolitos. Ele tá puxando... Pior que não. Esse aqui tá com mais gosto de Cebolitos do que o de Sour Cream. Não, mas agora... Sim, 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 sim. Mas ele lembra mesmo do Sour Cream. Só que mais puxado ainda pros Cebolitos. Graças a Deus não tem gosto de páprica. Mas se você gosta de páprica, você vai ficar decepcionado. Exato. Desculpa, mas não. Isso não tem... Isso não tem páprica direito, tá? Esse pozinho laranja aqui é só o pozinho do miojo mesmo. Mas enfim. Eu gostei dessa Pringles. Não achei ruim. Eu gostei também. Não tem gosto de páprica, então eu gostei. Enfim. Ela é comum. Bem comum aqui. Bom, esse próximo aí... Eu não estou com muita expectativa pra ele. Eu tô. Porém, é milca. Eu acho que não tem como ser ruim. É. Eu acho que vai ser um bis... De milca. De milca. Ou, por ser bolinhas, um nescobol de milca. Pode ser. Que é esse mini wafers da milca. E... Não sei se tem isso no Brasil. Se tem, comenta aí. A gente esqueceu de falar os preços, ó. Ah, é verdade. O Pringles foi R$1,99 e esse aqui eu não lembro. A Pringles sempre vai ser R$1,99 quando a gente trouxer. Porque a gente compra no lugar que é R$1,99. Essa aqui eu realmente não lembro. Isso aí eu também não lembro. R$1,49? R$1,69? Por aí. Hum, tem cheiro bom. É? Hum, tem cheiro de milca. Ixi, eu acho que nem vale a pena a gente mostrar isso pra eles, né? Que derreteu, galera. Não dá pra ver direito também. Eita! Olha, derreteu, ó. Tá vendo? Dá um olho aí pra mim. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Essas bolinhas, ó. Esse quadradinho. Hum, interessante. Vamos lá. Hum, ó por dentro. Ó, você já tá derretendo na mão. Isso é bom para mim. Uhul! Tá, tá revolto, suguri. Tá falando palavrão. Isso é muito bom. Meu Deus. E é isso mesmo. Não é um descobol, porque não é aquele negócio... Hum, hum. É... Aquele negócio... Ah, meio oco. Na verdade, eu acho que lembra mais um bis mesmo. Mas também não meteu de um bis. É, é uma bolacha mesmo. Ah, coberta de chocolate. Não é? Não meteu também, é um bis. É? Uma wafer... Coberta de chocolate. Uhum. Só que tudo enquadradinho. A wafer de dentro é muito levinha. Uhum. E o chocolate fora do Cô de Mica. Gostosinho. É você comer uma barra de milca ao leite. Com bolachinha assim dentro, assim. Um crocantezinho de wafer mesmo. Perigo disso aqui é você ficar comendo que nem pipoca em uma sentada. Ah não, já tá acabando. É bem pouquinho, tá galera? Vem bem pouco mesmo. Vem o quê? Tá atrás. 100 gramas? 110 gramas? Parece que... Não, mas... Não, é pouquinho. É. O próximo é do M&M's. É. Eu gosto muito de M&M's. E aquele comendoim pra mim é o meu preferido. É o que eu não gosto. É. Mas esse aqui é um especial. Não sei se tem no Brasil também. A gente viu alguns reviews e pelos reviews do pessoal do Brasil fala que é importado. Então, acho que não tem no Brasil. Não é fácil de encontrar. O que é o M&M's de... Brown. Brown. Aí entra a polêmica. Cada M&M, as cores interferem no sabor? É, a gente viu isso ontem. Não interfere. Pra mim não interfere. Pra mim não interfere. Pra vocês interferem. Cada corzinha dessa aqui. Aí, ó. A gente viu isso no canal do Vale a Pena. É, o Felipinho falou que cada um tem um sabor. O Felipinho falou que cada um tem um sabor. A gente vai tentar descobrir só agora. Que a gente vai desvender esse mistério do Felipinho. Aqui, ó. Tem várias cores. Vamos ver se isso aqui... Se cada cor tiver um sabor, eu tenho medo do gosto do azul. Vamos ver qual que é isso aí. Você vai de azul? Vamos ver por dentro. Ah! Não corta. É. Não dá pra mostrar. Não vai ficar nojento. Cara. Gosto de M&E. Peguei um verde. Vamos ver se tem um sabor. Peguei um amarelo e achei a mesma coisa. Assim, é igual de M&E, porém... Tem um bolo por dentro mesmo. Você mastiga um bolo. É, é isso que eu ia falar. Você fica mordendo um negócio por dentro. Fica um negócio mais... Mais macio. Mas... Desculpa, Felipinho, mas... É o mesmo gosto. Aí, não. Só ficou o chocolate. É porque não é só o brownie. Aqui, ó. Tem esse chocolate, mas não dá pra perceber que é um bolo. Parece só um chocolate. Mas é porque não é só o bolinho, né? Tem o brownie, aí volta tem o chocolate e aí por volta a casquinha do M&E. Então ficou com gosto do M&E. Engasgou a casquinha, ficou na argã. Eu acho que esse aqui foi um e quarenta e nove. Vou ser sincera, não... Não comprei ele de novo. Não me apeteceu muito, não. Não comprei ele de novo, não. É gostoso. É, mas eu acho que eu não gostei dessa textura, de você ficar... M&E no bolinho, sabe? Eu prefiro comprar o M&E. Me lembra um pouco... Quando você deixa o choquito na geladeira... E você vai comer o choquito. Ele me lembra... A parte de dentro me lembra muito o choquito na geladeira. É que... Ah, é verdade. A gente teve que deixar na geladeira isso aqui. É. Porque tá muito quente, as coisas estão derreterando. Mas assim... Eu achei também muito doce. Uhum. Desculpa, eu te cortei. Não. Tá tudo bem. Normal. Eu tô acostumado a ler assim na vida. Ah, patinha que barra. É o relacionamento. Tá expulso aqui essa... Tá vendo? Não. O... Mas sim, a gente deixou na geladeira. Exato. Então ele ficou duro. Mas o sabor não interfere, eu acho. Não. Mas eu achei muito doce. Muito, muito doce. Você não achou muito doce? Eu achei muito doce. E ó... Tipo, eu comi dois e eu já tô tipo assim... Caraca, acho que a gente vai ter que pegar mais água. Porque... Tá muito doce. Eu sou daqueles... Que eu no doce... Eu como pouco doce. Porque eu enjoo rápido. Aí eu fico com muita sede. O quê? Corta pra ele toda noite. Uma balinha, duas balinhas, três balinhas, quatro balinhas. Comenta uma aí. Aí a hora que eu falo... Beleza, tira de parte de mim, não quero mais. Ele vira e fala que queria ter seu autocontrole. E ele continua comendo as balinhas. Mas nós estamos falando de balinha. Eu estou falando de chocolate. Chocolate também. Come a barra de chocolate inteiro sozinho se deixar. Você pode te mentir, eu vou te processar. Não vai falar que não. Não. Chocolate é você. Eu só passo a mãozinha se eu acabei de fazer o chocolate. Mas eu tenho autocontrole. Eu não tenho. Eu não tenho. Não tenho. Não. Não tenho autocontrole. Mas é isso. O chocolate... Tipo bolacha. Eu não consigo comer o pacote inteiro. Eu enjoo rápido. Isso não significa que eu não goste. É diferente. Isso aqui é muito doce. Falou a pessoa comendo. Mas é muito doce. Eu não estou conseguindo mais. E eu acabei com a água. É, eu sei. Eu ouvi. Mas é isso. A gente trouxe somente esses três produtos agora. Não sei se vocês repararam que a gente mudou aqui a forma de gravar. Falem pra gente se ficou melhor de assistir. A gente está tentando encontrar a melhor posição pra gente começar a montar realmente o nosso cenário. Eu achei legal essa posição, porque tipo assim, se ele falar alguma coisa zoada, a gente só empurra assim, ó. E a pessoa sai de cena. Não é melhor? Caraca. Que isso? É fácil. Saiu. Mas é isso. Também comenta aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, porque a gente vê que ele é o que... Menos da visualização. Sim. Porém, ele vai tratar de vez em quando um ou outro estoura. A gente está tentando encontrar, porque assim, a gente não consegue trazer somente viagens para vocês. Até porque a gente também trabalha. Então a gente... Ao mesmo tempo que a gente precisa gravar, a gente também precisa editar. Tá? Então a gente precisa de tempo. Então não dá sempre pra gente estar viajando. Então a gente precisa fazer transformas. Por quê? Porque você lembrou que a gente trabalha. Isso significa que amanhã... Ah, amanhã eu tenho que trabalhar. Enfim. Mas é isso. Comenta aí se você gosta desse tipo de vídeo. O que você pensa. Se você gostou do novo formato que a gente está gravando. Inclusive... 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 No Siga. Ajuda a gente aí. Porque muitos que assistem não são inscritos. Dá essa força pra gente. Por favor. Se inscreve. É rapidinho. Isso aperta aí. Inscrever-se. Se dar o like. Isso ajuda a gente. Porque quando a gente conseguir monetizar aqui no canal, a gente vai conseguir reverter o dinheiro em mais viagens e fazer mais vídeos de viagem. Porque a maioria das coisas... Exato. E é o que a gente realmente gosta. É o que a gente... Eu gosto de desculpa. Isso aqui é pra comer. É. A gente compra, vê algo diferente no mercado, olha e fala assim... Olha isso aqui que a gente pode levar pra gravar. A verdade a gente só quer comer. A gente só quer comer. Mas aí a gente usa de desculpa que é pra gravar. Então, dá essa força pra gente aí. Certo? Certo. Então é isso? É isso. Até a próxima. Tchau! Tchau!